milhões de brasileiros. Abraça essa causa, a Band, abraça o Brasil contra a fome. Aponte o QR Code, aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela da Band e dê o que você puder. De um centavo a um milhão, o que vale é o gesto, o que vale é o coração. E temos vários artistas integrados nessa campanha da Band contra a fome. O Luan começa a puxar a fila aí. Vamos lá, põe na tela, por gentileza, o Claudinho Gigante. Fala da Atena, eu estou com vocês e com o grupo Bandeirantes de Comunicação na campanha Band contra a fome. Abraça essa ideia. A campanha vem em um momento em que cerca de 27 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza extrema e muitas instituições serão beneficiadas. Entre elas, Gerando Falcões, Central Única das Favelas, a Cufa, aliás, a Cufa está comigo no movimento Viva Mães de Favela, que também vai contar com um show virtual dia 8 de maio. Vamos nos unir da Atena com campanhas para ajudar quem precisa. O que tem de ser maior que a fome é a nossa vontade de ajudar. Band contra a fome, abraça essa ideia. Informações sobre como ajudar no site www.band.com.br Seu boi suco.